Seu João, tá tudo ótimo com a sua filha. Testei audição, pressão, batimentos cardíacos, enfim, até a visão, como o senhor falou, em uma certa desatenção, eu achei que podia ser fruto de miopia, mas não é o caso. Posso beber água? Claro, vamos lá. Doutor Armando, será que o senhor não podia encaminhar a menina pra fazer um exame, um desses exames na cabeça? O senhor tá querendo dizer um eletroencefalograma? É, isso, isso, isso. Mas por que o senhor acha que ela precisa de um exame desses? Um eletroencefalograma serve pra diagnosticar doenças nervosas, e pelos exames preliminares que eu fiz ela não tem nada. Ela por acaso tem convulsões, pesadelos constantes, alucinações. Isso, isso, não tem alucinações. Mas que tipo de alucinações? Ela imagina que consegue saber onde estão as pessoas, ela acha que vê coisas que estão acontecendo em outro lugar, e às vezes ela adivinha coisas que estão acontecendo mesmo. Ela adivinha coisas. E ela acerta, é? É, não seria, não seria imaginação, isso é normal nessa idade. Não, não. Agora, doutor, eu não queria que ninguém soubesse disso. Claro, claro, seu João. Eu vou requisitar agora mesmo esse exame, só que o senhor vai ter que fazer em ouro preto. Ah, não tem problema nenhum. Vamos, Sofia? Vamos, vamos. Tchau, doutor Armando. Tchau, meu Deusinho. Tchau, Lívia. Tchau, Sofia. Vem logo. Você me encaminhou a Sofia, mas eu não encontrei nada de errado com ela. Os exames clínicos não constataram nenhum problema médico. Tinha certeza que essa menina não tem nada de sério, sério mesmo na vida dela, é a carência de pai, carência de família, carência de amor, isso sim. Mas foi bom ela ter feito esses exames de Vos Mandacim, o pai põe na cabeça que ela não tem nada. Cara, não acredito que você está aqui ainda. Aqui não é lugar de estudar não, bicho, aqui é lugar de consumir. Já ouviu falar? Lívia, sabe o que é a má ajuda aí pra cortar esse bife, não? Não precisa não, eu cortei. Hum, que delícia que deve estar isso aí. Cadê seu pai? Eu sou da Clara. Muito bem, professor Leandro. O que tem a nos dizer? Fala logo, Leandro. O que você tem de tão importante pra dizer? Tem a ver com o Edu? Pra mim é muito importante. Vocês se lembram daquele dinheiro que vocês me pagaram pra eu manipular o concurso do Edu? Não me diga que achou pouco. Não, não, ao contrário, eu... Foi muito generoso. Eu vim devolver o dinheiro. Eu não quero ficar com um centavo de vocês. Clara! Mãe, Edu. Clara, a gente precisa conversar. Eu não preciso muito te dizer o que eu tô sentindo por você. Como é que é devolver o dinheiro? Que história é essa? É isso mesmo. E agora sou eu quem digo. Pode conferir. Tá tudo aí. Você ficou maluco? Maluco, não. Aliás, eu nunca estive tão lúcido. A única razão que eu aceitei esse dinheiro foi porque eu queria comprar um apartamento em Paris. Pra mim e pra Clara. Agora, você teria que contar pra Clara. Isso não estava no nosso combinado. Você acha que eu ia ficar quieta enquanto ela tenta roubar o Edu de mim? Você acha? Ela não roubou o Edu de você. Você que não teve competência pra segurar o seu noivo. Não admito que desrespeite minha filha dentro de minha casa. Eu já estava indo embora mesmo. O que eu tinha pra resolver aqui, eu já resolvi. Ah, já ia esquecendo de uma coisa. Só pra vocês não ficarem com um peso na consciência por terem fraudado um concurso público, o Edu passou por mérito próprio. Eu não precisei fazer nada pra ajudar. Por favor. Eu não sei.